Fala galera, beleza? Aqui o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 E galera, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês um vídeo de gameplay de ICR Galera, nesse vídeo eu joguei com essa arma que já foi buffada várias vezes Pelo menos o recolho dela, mas o dano dela ainda continua mais ou menos, tá ligado? Dá muito hitmark ainda essa arma, tá galera? Então, eu fiz um setup pra ela, ficou muito bom o setup pra ela Então, eu mostrei pra vocês no final do vídeo, tá? Então, assista o vídeo até o final se você quer saber a classe em si, tá? E mais uma coisa, pessoal Agora, galera, eu tô com um PC novo Em si, a gameplay em si não vai mudar nada, quase Vou jogar um pouquinho melhor, tô jogando muito melhor que antes Porque antes eu jogava 30, 40, 40 não 40 FPS, a 80, a 100 FPS, tá ligado? A gente ficava oscilando pra caralho nesses FPS Que é 40, 100 e 80 Então, pra mim ficava muito complicado pra gravar vídeo com facecam, tá ligado? Então, agora com esse processador novo que eu tô Então, mano, esse aí mudou drasticamente Mano, não dá nenhum lag, tá ligado? Eu gravando não dá zero lag, tá ligado? Então, é muito bom, velho, o processador E vou ver se eu pego o Battlefield 1, tá? Eu não tenho o Battlefield 1 Se, inclusive, tiver alguém aí que joga no PC e tiver o Battlefield 1 Quiser emprestar pra mim pra fazer um gameplay aqui pra vocês, tá? Eu agradeceria muito, mas não deu pra comprar Tá 500 conto o Battlefield, cara Tá muito caro, velho, nem fudendo, tá ligado? Mano, 500 conto É, o processador eu paguei quase 2 mil real, tá ligado? 500 conto é, porra, quase 25% É, 25% do processador Então, não tinha como E também eu tô juntando dinheiro, né? Que eu já tenho dinheiro aguardado pra comprar o IW, né, cara? Então, eu tô juntando dinheiro justamente por causa disso, né? Então, galera É isso aí Espero que vocês gostem desse vídeo Deixa o like Eu tô voltando a postar vídeo Eu só tava esperando mesmo o processador chegar Era um investimento que eu tava querendo fazer E melhorar a qualidade aqui do canal pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem Deixem o like, favoritos Se inscrevam no canal se você for novo E tchau, pessoal Curtam o vídeo Matei E agora E agora Eu estou fudido nessa vida Vai te meter por trás de minhas costas Opa O que é que tem, cara? Vem pro pai Você acha que eu sou surdo, é? Aliás, eu te matei Eita Parece que eu vi alguém aqui Pulando, sei lá Vamos pular pra água Sai fora Beleza Aqui tá limpo Vamos sair daqui Não sei Ninguém aqui Beleza Vambora Rastal Cerberus What the fuck Como o diabo Esse moleque pegou isso, mano Incrível Ó, tem um cara aqui no meio Tá escutando, hein? Deve tá cheio o meio Beleza Vamos pular pra cá Deixa eu pegar tua arma Tocou só com 15 balas de novo, velho Ainda vou morrer por alguma coisa Alguma besteira, tá ligado? Beleza Maravilha Tudo que eu queria Era um counter wave agora Puta que pariu Olha esse cara, velho Nossa, velho Na moral, velho Ai, ai O cara matou 3 no carrinho, mano O carrinho dele mata mais que o meu Raps e tudo, cara Acredite, velho Acredite Agora é só teu haterzito Pra nós Agora sim tá matando, hein? Agora tô gostando, hein? Ah não, cara Que mentira é essa? Como essa porra mata, hein, velho Ai, não Ai, corre Nossa Quase que eu consigo levar você também, cara Vamos virar isso aqui, hein, velho 82 é 82 Dá pra virar de boa, mano De boassa Isso aqui tá ganho Papo do pai Beleza Beleza Vamos sair daqui Vamos Beleza Agora nós sai Agora nós vaza Queita foda ali Eu não consigo levar nem pro dentro Beleza Ah, não Nossa, mano Ah, velho De novo estripador, cara Para de usar essa porra, caralho Puta, bagulho chato, velho Esse bagulho me tirou do sério, maluco Uh Perdemos, velho Por 6 pontos Meu Deus, cara Olha esse time, cara O que que tá acontecendo, velho Só 50 aqui E os caras perdem Ai, 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 hein, velho Beleza O primeiro já tá levado Eu tô vindo daqui Não vai citar porra Nenhum dos caras Tá tirando É esse diabo aqui Que eu tô citando Beleza Te levei Ué Vai matar meu inimigo Meu inimigo Caralho Quase me levou, hein, viadão Uma KN44 Com high caliber Esse Mano Esse glitch É muito OP, cara Tô repegando o jeito Dessa porra Mano Peguei 3 nuclear Em um dia, mano Com essa porra Só usando o glitch, mano O bagulho é muito OP, viado Tem um bagulho Que é OP Essa porra, velho Meu Deus Matei ele, beleza Carregar essa porra Vai, vamos soltar isso aqui Acho que der merda Vem, cara Beleza Vamos pegar o nosso Raps agora Será que não vai pegar? Ou ainda vai morrer Pra alguma porra De nubice Beleza Pegamos Beleza Sai daqui Que isso, cara Ah, não taca não Não taca isso não Não, cara Eu tinha glitch Eu não vi, cara Porque eu tava stunado Cara Aff, cara Mano Esses haters Só atrapalham a gente Né, velho Olha isso Você solta hater O time vira profissional, cara Ao invés de você matar Você não mata porra nenhuma Ai, cara Como assim, velho Ai, ai Beleza O cara é profissional Dá nada Dá nada Pelo menos Tá matando pra caralho Isso que importa Porta toma Com uma torta Tamo 32, velho Tá muito bem Vai Vamos terminar Só assim, cara Sem morrer nenhuma mais Por favor Nossa Já lá nas minhas costas, hein Caralho, hein Vai sofrer por pouco Ah, não, cara Só tá no hitmarker Gastou à toa, hein Filho da puta Isso agora Você me irritou, moleque Vamos vir pra cá Nossa, mano Que que é isso, cara Como isso é possível, velho Só que me falta A gente perder ainda Tá ligado É bem desesperado Isso aqui, velho Porque esse time tá foda Ultimamente só cai Nesse time Manco, velho Bota manco nisso, hein, cara É muito manco, velho Nossa Peguei um psiquíper aqui Olha o jeito dessa arma Nossa 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 Ideia, mano Pelo menos Sai meu pé, hein, cara Puta vida, hein Beleza Matei você Vai vir um cara aqui Ah, não, cara Caralho Caralho Ele me batou Stan De novo, cara Ah, mano Já é a segunda vez Que esse moleque Me mata na Stan Cara Ah, você é muito espertinho Cara Olha de novo Valeu, cara Valeu Valeu Pra me salvar Sério Ele é muito buro, velho Só está, maluco Vai tomar no cu, velho Epa Caralho Volta aqui, mano Meu Deus Só a gente marca essa arma, velho What the fuck, meu Finalmente, cara Ai, por favor O cara aqui em cima Beleza 42 barra 4 Mano Que partida foi essa, velho As quatro mortes foram Mano Total besteira, tá ligado Tipo, bizarro Bom, galera Queria mostrar aqui a classe pra vocês Essa aqui é a classe que eu estava usando Beleza Dei um pause E copia a classe que eu estava usando aqui nesse vídeo Beleza Discord streak Eu estava usando Usando esses aqui, tá Rafe Hater E raps, tá, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal Se você for novo Comente o que você achou E é isso aí, galera Nos vemos amanhã Com mais um vídeo Beleza, pessoal Fui Até amanhã, pessoal Tchau 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 Tchau